Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você morava no meu coração Evaporado eu perco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você morava no meu coração E vai morar no meu coração E vai morar no peco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina E vai morar no teu coração A pior inquilina A pior inquilina E vai morar no teu coração Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma